Não, velho. YouTube vai empurrar. Fala isso, mano. Ai, isso que IPP se solou. Você será um YouTuber espectador... um YouTuber espectador... Nossa. Sua letrando. Fala, Fiel. Saudações corintianas. Tá no ar mais um programa do Sol das Azenas. Não tem problema, a gente gosta assim. Quando pega desprevenido. Tô tentando pegar meu chinelo aqui. Pronto. Buscou, pescou o chinelo, hein? Pesquei. Tá no ar, mano. Fala aí, Fiel. Tudo bem com vocês? De boa com você? Tudo bem. Mas, Lucas Faraldo, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Já vai me colocar em encrenca. Você é um cara que costuma ter planejamento pras coisas? Eu sou uma pessoa que sonha em ser uma pessoa planejada. Então você não pode conectar muito Corinthians hoje no vídeo de agosto. Lógico que possa. Não pode. Posso. Pode e vou. Vamos falar aqui sobre planejamento, ou melhor, a falta dele. Por quê, Faraldo? Porque, meus amigos, o Corinthians tem um elenco inteiro emprestado aí Brasil e mundo afora. Você aí, certamente, não vai lembrar de metade aqui. Um terço, você vai estar, puta, mano. Esse cara ainda pertence a Corinthians. É, pode ser um vídeo meio triste aí pra vocês, na verdade. É, de total. A gente dividiu aqui uma listinha, porque tem muita gente mesmo emprestada. E a gente separou, ou pelo menos vai dar destaque, pros que voltam, ou que podem voltar, em janeiro. Porque os contratos acabam agora nos meses de novembro e dezembro de 2018. Inclusive, retiramos a ideia deste vídeo de uma matéria lá no meu timão. Então, cola depois no meu timão.com.br, dá um Google lá e, mano, tamo junto lá. Clica lá e se você não conferir a matéria, você vai saber tudo agora, resumido. Exato. Mais fácil, impossível. Então, deixa o like aí, não esquece de curtir o vídeo, assina o canal. Vamos lá, então. São 19 nomes, certo? Que se encaixam aí nesse perfil que a gente passou pra vocês. A gente dividiu aqui por posições. Por posição. Certo? Começando dizendo que não tem goleiro. Emprestado que volta. Já partindo para o posto de zagueiro, temos apenas um. Quem é? Iago. Iago que já foi titular do Corinthians aí, no passado recente. Pestado por Tite na lateral esquerda, não deu certo, foi emprestado ao Botafogo. Então, tá lá por enquanto, uma temporada mediana, a gente não ouve muito falar, alternando entre titularidade e reserva. Acho difícil voltar pela situação do elenco hoje. Hoje o elenco do Corinthians tá bem servido, pelo menos em questão de número, de opções. No fim do vídeo, a gente vai falar aqui o que depende desses caras voltarem. Então segura aí, sua pressa aí, vamos devagar. Mas vamos agilizar aqui. Laterais. Laterais são dois. Dois que o Corinthians tá emprestado e os dois laterais esquerdo. Exato. Moisés. Moisés, você se lembra aí? Moisés não teve o bando, tá sentindo no Corinthians. Difícil aturar. E o jovem da base, revelado lá no terrão do Corinthians, Guilherme Romão. O que foi? Passando a régua então aqui no que o Vini falou, o Moisés está no Botafogo, assim como o Iago, e o Guilherme Romão foi pro Oeste. A situação do Romão é a que mais me chama a atenção, porque no começo de 2018, ele tava sendo cotado por muitos, inclusive pro Carilho ali, como um possível substituto do Aranha. Não cotado, ele chegou a ser integrado, ganhou ali o início do campeonato paulista como titular, aí acaba chegando o Capixaba, ele já perde espaço e é emprestado para o Oeste, o Oeste que ele já havia defendido em 2017. Bora agora... Aliás, você falou de mau planejamento no começo desse vídeo, acho que a lateral esquerda do Corinthians esse ano é o... Esse é o assunto para o próximo vídeo. É o símbolo de mau planejamento, né? Mas tudo bem. Vamos agora ao posto de volante, temos exatamente cinco nomes. Primeiro Camacho, Felipe Bastos, Jean, Marciel e Warren, aquele ameixa. O ameixa, olha aí. É uma lista de altos e baixos, mais baixos do que altos, mas dessa lista aí, por exemplo, um nome que me agrada, e vou ser cornetado por isso provavelmente, é o Camacho. Eu acho que ele é um jogador bom, que foi útil ao Corinthians, só que ele vinha sendo ali usado, acho que de forma excessiva até, pelo Carilho no ano passado, que rendeu muitas críticas, aí no começo desse ano... Uma espécie de décimo segundo jogador, né? Sem enfrentar, entrar... Exatamente, acho que no nosso segundo, saudações corintianas aqui, olha aí, se você for resgatar, a Rafa vai colocar pra vocês, a gente já dá uma cornetada no Camacho. O Bastos, já falando de um próximo nome, o Bastos, que o futebol dele foi ruim no Corinthians, mas por outro lado, a galera ainda sente falta dele no elenco, era um cara que a parte de liderança ali, o contato com os mais jovens, todo mundo ressaltava isso, que ele era muito importante nesse aspecto, então é um jogador, precisa jogar bola? Precisa, mas tem ali, né, o balança, enfim, é um cara que está no esporte. Jean, fundamentalmente defensivo, gostaria de ver jogar no Corinthians. Desarmes, mas nunca recebeu sequência por aqui também. O Marcial cria do Corinthians, que teve problemas ali disciplinares na Ponte Preta, acabou sendo reemprestado pro Oeste, é outro também que eu queria ver jogar no Corinthians, é polivalente, joga de volante, joga de lateral. E pra fechar, o Aryan Ameixa. Que é uma incógnita. É uma incógnita, mas lá no CT Joaquim Grau ele não agrada muito, então eu acho difícil voltar e emplacar no Corinthians, pra ser sincero. Desmeias emprestadas pelo Corinthians que podem retornar a partir de 1º de janeiro. São quatro. Giovani Augusto, que está lá reforçando o Vasco, possivelmente rumo à Série B. Será que ele fica lá pra Série B? Acho que é justiça se ele ficar por lá. Guilherme, meia aquele, já vestiu a 10 do Corinthians, hoje está no Atlético Paranaense. E mais dois. Marlone, camisa 10 do esporte atualmente. E Marquinhos na atividade, outra cria da base, foi emprestado, nunca foi testado no profissional. Hoje está no Bragantino. Ó, desse quarteto aí de meias emprestados, eu acho que dois que poderiam voltar são Guilherme e Marlone. Acho que nenhum dos dois votam, porque eles saíram de um jeito bem polêmico aí, nenhum dos dois estava satisfeito com a condição de reserva. E no mundo do futebol, nos bastidores da bola, isso é uma coisa muito ruim. Surge a imagem do jogador, principalmente no clube, onde aconteceu o problema. O Guilherme, inclusive, dizia que aquela equipe ali do Carilli, que viria a ser campeão paulista, que ele não tinha uma posição pra ele jogar, que ele gostava de jogar ali atrás do 9, não sei o que, tinha essa história, ele acabou saindo pro Atlético. Já o Marlone é um clássico curioso, ele tava ali, possivelmente seria escalado com um clássico contra o Palmeiras, ele teve um problema de saúde, uma diarreia, e aí acabou fora do clássico, e depois disso jamais atuou, e aí sim foi reemprestado lá pro esporte, onde ele já havia atuado. Então são dois casos diferentes, mas traçando um panorama desses dois. Você voltaria com algum deles? Talvez o Guilherme, eu gostaria de ainda ver. Mas com um asterisco gigante aí, se ele tivesse afim mesmo, e se não... Giovane Augusto, e o Giovane Augusto, traz? É louco. Próximo ponto da nossa lista, atacantes, temos seis caras que podem voltar a partir de 1º de janeiro. Quem são eles, para nós? Podem voltar, mas que a gente gostaria que voltassem, talvez, um aí no meio. Mas beleza, vamos passar essa lista. Bruno Paulo, que está no... CRB. Bruno Xavier, que está no... Guarani. Gustavo, Gustago. Fortaleza? CRB também? Carlinhos. O Oeste também, junto com os outros dois, Guilherme Romão e Marcial. Olha aí. Júnior Dutra. Glorioso Fluminense. Gabriel Vasconcelos, esse você não lembrava. Está no São Bento? É isso? Deixa eu conferir aqui. Achou? São Bento. Junto com o outro corintiano, que a gente vai dar um tapa aqui no fim da lista, que vocês vão entender. Exponha. Enfim, quem se traz aí? Gustavo, artilheiro do Brasil, lá no Fortaleza, que é o Líder. Chovei, não vou olhar, né? CRB. Quem não traz? Mas quando jogou aqui, não foi bem. Jogou pouquíssimo, mas ok, concordo. Fato é que, mano, todos esses nomes aí, quem vai ter que dar o aval é o Jair Ventura. Vai passar pelas mãos dele, ele que já, inclusive, já falou que antes de contratar alguém, olha pra base, enfim, vai ter que olhar também pra essa caralhada de nome aí. São quase dois elencos aí. Aí você pega na base do Corinthians. Dois elencos não, duas dezenas de jogadores aí em um elenco inteiro. Você não precisa nem na base, na verdade. Você pega no elenco do Corinthians hoje, tem, por exemplo, o Matheus Matias. Então tá jogando no Sub-20. É, e bem lembrado. E aí você tem uma opção dessa, tem o Natan, tá, deitando também lá no Sub-20. Outros jogadores já chegaram essa semana, lateral direito do Michel Macedo, tem também o Gustavo Mosquito. Então tá aí o Corinthians já começando a desenhar o elenco do ano que vem. Mas, pra você aí que acha que tá ruim e não pode piorar, sim, pode piorar. Porque tem outros jogadores que podem voltar com 2019 em andamento, no meio da temporada. Exato. Listamos aqui. Outros de novo com seis, são, sabe, vai dois. Mais oito nomes. Exatamente. Você achou que isso daí era muito emprestado? Achou errado, tá? Tem mais, meus amigos. Tem mais. Nomes que estão emprestados, mas... Já estão, já... É, mas que o contrato de empréstimo acaba agora no fim de 2018 e acaba junto com o contrato com o Corinthians. Então são jogadores que terminam o contrato de empréstimo e já não voltam mais pro Corinthians. Possivelmente estão fora já. Mano, se o Corinthians renovar com esses caras é difícil entender o motivo. É o zagueiro Rodrigo San, que tá emprestado agora, né, nesse fim de passagem dele pelo Corinthians, no Novo Horizonte, e o Kazin, que tá emprestado para o glorioso Lobos. Gringo da favela. Do México. Vai ficar lá pelo México, não vai, não sei. Pro Corinthians não volta. Outros seis nomes aí que, mano, podem voltar aí no meio da temporada de 2019. O Juninho Capixaba. Um início bom, relativamente bom aí no Grêmio Gando. Oportunidades no time reserva. Temos o Léo Príncipe. Também que tá emprestado o Juninho Capixaba até o mês de maio. 31 de maio. Até o fim do campeonato estadual lá do sul. Exato. O Léo Príncipe está na França, na segunda divisão francesa, no Le Afro. Não sei como falar isso. Volta quando? Volta no meio do ano que vem, em junho. Assim como o Léo Príncipe volta também em 30 de junho de 2019, Luca. Tá emprestado aí pro glorioso Al Ryan. Luca que antes de ser emprestado de novo pelo Corinthians, renovou o contrato com o clube. Tem agora, está vinculado aí ao clube até meados de 2020. Era em princípio até junho do ano que vem. Só que aí aconteceria o que acontece com o Casinha agora. Ia acabar o contrato de empréstimo junto com o contrato do Corinthians. A verdade, o Corinthians ainda espera lucrar com o Lucra. Tem o Lucra. Lucra, parei. Enfim, a opção, a cláusula contratual. E se o Al Ryan quiser contratar o Lucra, vai ter que pagar 3,5 milhões de dólares. Daí algo próximo de 10 milhões de reais. Esse é o negócio. Desde metade do ano que vem, isso daí dê 20 milhões de reais. Porque é, né? Luíde. Luíde é o spoiler que a gente deu. Que é companheiro do Gabriel Vasconcelos lá no São Bento. Só que o Gabriel Vasconcelos... Tem que colar a guia também, velho. Ah, eu... Esse daí também é um exemplo do mau planejamento do Corinthians. Me contrato o cara e não bota pra jogar. Agora empresta. Provavelmente não vai voltar também. É o tipo de caso que deixa de pistola. Enfim. Pra acabar essa lista, Marquinhos Gabriel, jogando pelo Al Nasser de Dubai, retorna ao Timão em junho também. Ou não retorna, né? Porque ele é um caso também bem similar com o Lucra, que o Corinthians planeja já vender logo que acabar o contrato de impresso. E por fim, o volante Renan Areias também, revelado na base do Corinthians hoje, está emprestado ao Red Bull Brasil. Ele é um caso à parte. Por exemplo, ano passado, ele não quis renovar com o Corinthians. O Corinthians chegou a oferecer uma proposta de inovação. Ele disse que não. Ia esperar um pouquinho. Ele estava aí bem em ascendência no sub-20. Então é um cara que o Corinthians pode perder já no meio de 2019. O contrato dele de empréstimo termina em maio. E o contrato dele com o Corinthians termina em junho. Provavelmente vai ter uma novelinha aí. Exato. Pra falar sobre renovação ou não. Ele junto com o Marquinhos, que a gente citou, que está lá no Bragantino. Na atividade. São dois jogadores que agradavam muito o Carilli. Na época que o Carilli ainda treinava aqui o Corinthians. Campeões da Copinha 2017. Isso, em 2017 eles não subiram, mas no decorrer daquela temporada, que o Corinthians seria campeão brasileiro. O Carilli já estava de olho na base. Dois jogadores que agradavam muito ele pra 2018. Era justamente o Renan Areas e o Marquinhos. E aí, o que você achou dessa lista aqui? Batemos muito ou não? Sim, com isso que tem problemas de planejamento? Deixe seu comentário aí, queremos saber a sua opinião. Até porque deve contratar muita gente ainda. E junta com esses que estão voltando. Enfim. Não perde. Fica de olho no meu timão aí. Tem mais notícias, mais novidades, tudo no site. Quem dessa lista aí que a gente citou, você gostaria de ver no Corinthians no ano que vem? Deixa nos comentários aí. Vamos ver se a sua opinião casa com a galera, casa com a nossa. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Vai, Corinthians. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.